Agora de novo, senhores. Eu acho que jamais seria fazer uma coisa dessa na realidade, né? Programa 4. Acho que o 2 dá. Lançou, lançou, lançou. Pega a gama 2, pra cima. Vamos descer, vamos descer. Vai, vai lá pra lá. Ó. Caraca, filho. Ah não, vou ter de parar aqui, senão vou passar vergonha. Só passei vergonha, ficou excreto. Vamos tentar de novo. Vamos lá. 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 Obrigado.